Com uma adaptação de uma marcha antiga, que é a Marcha dos Pequinhos, a Marcha de Desemissão, com a música Lá vai Lisboa, a letra escrita pela equipa educativa, a costureira, a dona Helena Solino, e tem como número de participantes 59 crianças, 16 colaboradores e 10 pais que curvarão o corpo. Ok, nós damos palmas agora para a Marcha do Internacional da Santa Casa da Língua de São. O que é a Marcha do Internacional da Santa Casa da Língua? A Marcha do Internacional da Santa Casa da Língua de São. A Marcha do Internacional da Santa Casa da Língua de São. A Marcha do Internacional da Santa Casa da Língua de São. A Marcha do Internacional da Santa Casa da Língua de São. A Marcha do Internacional da Santa Casa da Língua de São. A Marcha do Internacional da Santa Casa da Língua de São. Amém. Amém.